Oi e aí galera beleza fazer um pouco não era o vídeo de hoje né vai ser creeper Charles nova atualização né galera que não tem uma solução nas coisas é nova animação aí né que faz com essas coisas e bom está na versão 1.14.2 e isso aí né mano atualizou que foi atualizou ontem o ponto ontem mas essa versão 1.14.1 ela faz uns dias aí mas vamos lá chegou em ter novo né chegou aqui essa pizza aqui né eu perdi essa pizza chegou esse bodega de neve que ele é que nem um gole né ele te protege e também a roupa nova aí ó tem essa toquinha tem aqui a touca comprei nessa toque aqui acho que eu vou comprar as renas né a reina de negócio passar aqui ó não aqui ó pera aí aqui ó a roupa da tal aí ó papai noel aí né e essa espada galera essa espada aqui se tu acertar o clipe né tu congela e ele e faz ele tipo para explodir tá ligado dele se acionar se explodir mas basicamente isso né galera e também né esqueci de falar outra coisa ó com o pescoço ó a cabeça também mexe agora ó o que facilita né para não entrar nos buraquinhos né que de buraco de só um bloco tá ligado e também né só isso mesmo né pra ser sincero e a música mudou né tem música nova é a qualidade dos negócios dos blocos mudaram a produção mudou e é isso aí não vai dar para perceber muito é que a qualidade do vídeo é um pouco ruim prega tá sem mal mas é isso aí galera então gostei aqui no cara aqui né mano não vou nem dar corte nada eu gostei aqui e é isso aí mas bom galera acho que enquanto eu tô curtindo aqui vou falar uma coisa para vocês aqui é isso aí bom galera é bom galera aqui aqui tá é o Maurício da do minha master que está editando esse vídeo agora galera enquanto o outro está curtindo aqui né que eu vou te mostrar no começo do vídeo é bom galera eu tô tentando esse outro eu tô falando eu tô e gravando a minha voz aqui né não queria mais porque a minha voz do vídeo não bugou tá eu tô tipo gravando desde o começo aqui do vídeo porque né tipo porque né galera que eu tava gravando no lugar ali que não podia falar né não podia gravar eu podia falar então eu só gravei o jogo o som do jogo e basicamente isso aí galera então eu tô com você minha base aí né se eu lavar as coisas do jogo e tudo eu vou falar mais também é isso vira talvez meu minha voz lá atrás e um pouco mais tem muito de um porquê né mano e eu vou falar e também galera o o meu celular né eu não falei na comunidade lá tá não ainda não fiz uma postagem mas eu tenho um celular novo o Galaxy né 30s a 30s e você pode ver aí galera a iluminação do outro jogo aí ó é meio escuro eu vou tentar entrar no buraco ali ó só levantar o pescoço assim tá no buraco mais fácil de dar o pulo e tem até um buraco ali né para você ver se eu entrar aqui de volta é mas o galera vai entrar aí né e também a iluminação do bloco tão muito mais forte do que antes e é isso aí né galera mas vou entrar aqui para o celular né eu tô gravando vídeo aqui né nesse lugar onde eu gravei o vídeo aí né foi nesse celular aí né o motorola é onde eu gravo os vídeos e tudo mas o outro aqui é o funfung ele é bem melhor pra mim é bem melhor só que ele é bem melhor ser sincero né mano é melhor que esse aqui eu não sei né esses dois aqui estão meio pelar né mano é porque assim galera esse aqui o outro lá né eu consertei ele tudo o negócio lá só que ele também ele tem ele tem dois problemas eu acho que a tela é a tela dele né que tá de novo oficial e por nada do vulga né tá um 360 e a bateria né que eu paro muito tempo daí tipo lá tu for tá ligado aí tem que colocar aí que eu tenho que ir né mano vem para isso aí né galera mas bolha vamos voltar aqui para o vídeo né que é o que interessa que é o vídeo não meu celular é que o título do vídeo é sobre a atualização do jogo jogando uma partida que ele não tem mais conteúdo aí o vídeo durar também né mas você pode ver aí ó que tá muito mais forte aí que eu não sei se tem como fazer aquele banho né do subir na parede né tu tu vira a cama e fica dançando é bem difícil vai ser bonito no celular mano mas faça no pc né eu pensei nossa não é muito mais fácil mas vamos tentar subir aqui ó tá subindo aqui mano vai demorar em não me tem um buraco aqui tá subindo e aí galera também é antes né que eu pudesse você podia empurrar o cara né que ele atravessar o corpo dele negócio através do corpo do cara né mano aí eu consegui subir ó e lembra galera a nomeação né ela tá um pouco mais assim tipo a parte na sombra porque eu coloquei o gráfico no médio tá mas é isso aí né eu vou colocar no médico aí você pode ver ó colocar no mínimo fica assim ó mas o primeiro jogo fica um pouco bonito né só muda a sombra a distância e a qualidade dos blocos né mas tá muito melhor né mesmo tipo aumentando a qualidade gráfico do roblox né aí tá muito bonito o jogo mano e galera o jogo antigamente né esse jogo aí ele pegava só tipo 400 pessoas 600 né agora o jogo pega mil 500 não tá bom não tá melhor que o outro aí que eu quero que eu vi lá do outro lá né o outro que fechar lá né mano aquele de prestar um capeta né e esse aqui né mano esse que fechado aqui só esse aqui tá mais para aranha né mas ficou muito mais na hora mano que fechar tipo aparecendo em uma aranha também ó atende que ela tá um pouco mais bonito a qualidade tá e puderam ver ela tá mais bonita né até tnt eu tô também tô dando pouquinho aí ó de natal né mano mas já passou já né que já passou né foi um outro natal né mano basicamente né foi para esse vídeo aqui tá sendo a segunda-feira né então foi no sábado tá galera no domingo foi não quer dizer foi um domingo nem sei mano tô perdido não não foi no domingo foi no domingo foi sim ontem foi uma galera que eu tô meu doido mano acho que foi ontem foi ontem eu tô falando eu tô mais rio ainda nem foi ontem agora que eu lembrei foi sábado como é que eu é que o nosso mano eu tô gravando esse vídeo à madrugada às duas horas porque porque mano ontem é sábado eu cheguei tarde né que eu era na tarde família né tem que passar na sala com a família né galera sábado porque sabe eu não gravei vídeo né eu não gravei vídeo e deixei programado não eu deixei um vídeo vídeo programado no domingo né que por enquanto ela tem uma visualização que é triste levar na vida galera eu joguei lá tomou né um jogo de luta lá né também tem outros vários no tipo do jogo da prestar em vários outros mapas só que eu não gravei esses mapa galera porque é porque porque né galera porque né mano eu também sei porquê não tinha assim é porque é porque tem que comprar né que é justiça jogar né mano que jogo é mó divertido mano tem um monte de vídeo de tudo de gravar né eu também queria gravar né mano e bom galera já vai gravar e também joga aquele jogo lá né galera é muito bom jogar com os amigos eu já joguei com os amigos antigamente eu não ganhei para o canal mas eu já joguei com os amigos acho que eu não vou conseguir até jogar aquele jogo lá comigo né que vai ser bem difícil mas não vai então só fazer isso aqui mesmo né mano sincero então eu também tô preso no buraco aí ó eu tô perdido agora mas é isso aí né galera não sei que eu tô com você mesmo né foi só isso aí de novidade né que até agora né só novidade e vamos voltar para o vídeo né vamos voltar para o vídeo com o tempo de um vídeo né quando eu vou ler o vídeo aqui outro no buraco de um último fez comprar uns três caras aqui no mano bem como é que todo esse cara de cabelo vermelho aqui né ele tem um sorriso meu malé e olha aí é muito forte mano a luz mano chega doer meu olho aqui mesmo no buraco em que eu tô explodindo tá explodindo aqui mano 10 de 10 de clipe e humano né tem 10 vivo do 30 nós matar né para ser certo aí eu bati aqui ó ó o cara foi uma saca vou lá mano vou lá eu vou lá galera vou lá aí eu vou lá mano ó tá quebrando ali a luz não vai fazer direito tá quebrando ali ó olha tá quebrando ó o quebrou o quebrou aqui também eu sei lá mano deixa eu ver que tá com o tempo que é tudo um bagulho na costa ali ó de natal a galera e outra coisa que se fala também item no roblox estão saindo todos os dias mas eu não estou gravando então passando pesquisa no youtube aí passa no canal do conno da tarde de lá quando eu não dei né até o 3d não acho que 3d né o canal né vamos passar lá mano daí seja bom lá vídeo lá muito que ele grava um problema e é isso aí só grava esse conteúdo para galera e tá caramba que eu explodiu aqui mano matou o cara ali jogou o cara lá longe tá pego olha galera o cara batendo o cara e vira um gelo ó é aquela espada lá que eu falei para vocês ó e caramba deixa eu ver aqui mano um clipe aqui mano com aquele jarrinho na cabeça que japonês usa não sei se você já pônei mano que japonês e aí e o pessoal da coragem né tem tipo não passa não na coreia né tem tipo assim eles para mim só engorda né mano mas gente você tem que falar para os dois né que são diferentes um é do país do outro aí vão ficar tipo que é o outro negócio aqui foi um cara que tem nada a ver comigo mano não dá mas sei lá né galera o olho é nem público né só que o clipe ali ó mano caramba o clipe aqui que beleza de portions de eo no e proteito e em clipe quase matou o cara ali ainda o cara que entra no buraco um chozinho não fica aqui toma 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 ao cara montando num bagulho no meio aí eu te faço do Shazam, do Shazam, não, do Adão Negro, né, que eu ensinei a pegar, galera, inclusive, quer dizer, ainda como é pegar, eu acho, né, não sei, mano, olha aí, 400 pontos e 5 pontos de sobrevivência, né, por, tipo, tu compra, tu compra aí, tem, né, com esses pontos e isso aí, bom, galera, eu voltei com o vídeo aí, né, que eu fui construir, né, ali o mapa, né, eu fui construir minha casa, e basicamente, né, eu gostei ali dentro ali, aí tem o lado de fora aí, galera, o lado de fora ali, ó, tem umas casas ali, né, que os caras colocaram, aí tem uma ali, tá, base ali, né, que vai dar ruim que só aquela base ali, que eu vou subir ali, com certeza, tem até uma escada ali, mas isso aí, né, galera, isso aí é minha basezinha, na minha casinha, isso aqui é minha cara, né, eu só, eu só fiz aqui minha base aqui em cima, né, aqui é minha, aqui é minha casa, né, aqui em cima, em casa aqui, ó, só não tem porta, né, galera, porque eu não, eu não tenho dinheiro, né, eu sou pobre, ó, cara, moço, ih, eu sou, eu sou humano, hein, hum, sou humano, hein, Minha casa é boa, minha casa é bonita, hein, mano, que isso, faz o que eu faço, eu faço as casas, eu não coloquei pra achar muito maneiro, mano, caramba, hein, faço as casas que eu faço, eu faço as casas, é muito bonito, só no Minecraft, no Minecraft, eu faço as quadradas, mesmo, tô nem aí, mano, ninguém tá vendo, ninguém tá vendo, né, galera, ninguém tá vendo, né, não vou fazer não, né, mano, ninguém tá vendo, Ó, vamos subir aqui, ó, deixa eu ver aqui, mano, ó, ficar na mesma ponte, ó, eu tô aqui o pessoal ali com cabeça de abóbora, no evento do Halloween, né, foi o primeiro evento do que o pessoal, mano, aí o segundo foi o da galinha, e o terceiro foi do Halloween, até agora, ó, vem comigo na minha casa, vem, aqui, ó, eu coloquei barra aqui, tá, galera, pra quem não ouviu ali, tá, ó, vem cá, mano, bora, o, com a caixa, vem cá, mano, entra aqui na minha casa, aqui, ó, bora, vagabundo, aqui, ó, mano, na minha casa, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, isso, mano, entra aqui, entra aqui, boa, boa, hein, galera, entra aí, galera, aqui, ó, e ó, e ela, que se ajudou da minha casa aí, galera, você acha que se ajudou da minha casa, hein, é bonita, né, bonita, né, pera, que ela falou aqui, ó, não me sinto seguro, caraca, mano, como assim, se você consegue, hum, é, talvez é por causa da porta, né, vai ter que fechar, entrar ali, ele cabe ali, né, mano, mas qualquer coisa, só mandar uma espada ali, que ele vai lá pra fora, né, mano, tinha acabado, tinha acabado, tinha acabado os blocos, né, tinha acabado os blocos, é, isso aí, vamos subir o cara aqui, ó, o golpe, e, tá caramba, tudo, é tudo, mano, ó, chega dar até lá, até, até lá, aí, galera, peraí, 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 deixa eu dar uma espirada aqui, que eu caguei aqui, bom, cara, tem um buraco aqui mano o cara caiu aqui nesse buraco olha aí galera iluminação aí ó muito escuro mano tipo aonde que a luz da lua não tá pegando sei lá do negócio né aí fica tudo escuro ó é muito escuro mano tá quase tá nem pra ver né só dá pra ver um nígue da pessoa é muito escuro mano eu preciso do papai noel aí ó do natal né que também é bloco aí chegou né esse bloco também forte mano do natal aí viu ele tem seis de vida mano fez de vida que teria que explodir duas vezes para poder destruir é só um tá você quatro aí já é o cara tá tudo na base aqui ó cara os caras estão destruindo tudo lá embaixo ó tá destruindo tudo lá embaixo mano nossa galera o que é isso em razazel mano o nome do cara é razazel para mim o cara não é razazel não o cara tem o pé do cacaxi né só que cacaxi ainda é o original né isso aí é fritinho esse cacaxi aí ó cara tudo lá embaixo lá os clipes lá ó eu estou destruindo tudo mano ó os clipes lá ó tô até conversando os clipes mano legal e Pan mano tem um bagulho pra eu Brother na cabeça dos clipes ali em cima na cabeça dele man pawementalha lê né tô conversando ele lá mas tá até poder roubar da tua aqui ó roscar a total de beta ali dentro e aí destruir ali né ou tanto também de ficar escalar né Aí ele vai explodir ali ó olha tem um cara ali mano tinha um cara ali ó cadê o cara ali ó olha o outro ali galera nossa acho que vocês não viram né olha o cara morreu nossa foi arremessado na parede mas bem ali galera na tela esquerda né na esquerda onde fica o analógico ali do mesmo tipo de andar tinha um cara ali mano o cara morreu ali mano nossa o cara o cara aí ó não vai saber que não filha vai saber que não filha não já pensou mano será que essa torre vai cair mano acho que não hein porque tá ali tá segurando né tipo ali já tocou ali acho que essa base que vai cair não deixa eu ver se não quebrou não quebrou não acho que tinha quebrado ali né acho que quebra só ali ó tem um clipe acho que tem que fechar as ruas ali nossa vai quebrar até que vai quebrar aqui dentro cuidado ali cara eu tô caindo um buraco aqui ué ele explodiu ou não mano ué ele não explodiu não ah ele explodiu sim mas o bagulho levantou e caiu aí ó ficou um buraco aqui ó hein galera um buraquinho ali acho que tem um cara aqui dentro daquele na minha casa é o mesmo cara e caramba nossa galera o que é o que é isso eu saio pra fora da minha casa o que é isso eu tava sem minha casa mano aqui ó tem uma escada aqui que eu fiz aqui ó posso entrar na minha casa aqui mano o cara saiu da minha aqui o cara saiu o creeper aqui mano arrenda meu deus mano que isso mano se arrenda o creeper aranha que isso tá quebrando isso nossa galera nossa mano vai acabar nossa 17 creeper 3 nossa sala de 3 eu tenho eu mano dois agora galera meu deus mano galera galera só tem nossa galera só tem um galera só tem um vivo isso aqui eu tô titrando tudo aqui mano nossa dei barracia ali ali é errado vai aparecer mensagem não ai tem um creeper aqui ai nossa galera meu deus mano alguém falou minha casa é figura sim ó os caras falaram que não vai ó olha aí ó ai galera não saiu da minha casa ai 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 que é isso meu deus nossa galera ai ai tudo aqui ó melhor parqueiro melhor fugidor da nasa aí ó melhor corredor ainda nada entrar com esse buraquinho aqui ó nunca vai mexer aqui ai caramba fui expulsada né do buraquinho também galera aí mas aí não casa me abandona casa não 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 é até muito creio pé quem que é isso não tem muito clipe aqui galera nossa nossa do terremoto ai eu ganhei ai seus trouxas ai eu ganhei eu ganhei eu vim cá não toma aqui eu toma aqui ó careca ai ó toma ai eu careca toma toma ganhei ai ó e falou que a minha base é ruim ai eu me abastei boa assim ó ganhei na minha casa ai ó respeita respeita tá ligado ganhei respeita deixa eu comprar os blocos aqui galera deixa eu comprar aqui os blocos que que eu vou eu vou continuar jogando tá eu vou continuar jogando só que não gravando tá galera isso era mais só pra mostrar sobre a atualização ai né e jogar uma partida com você né e basicamente é isso ó aqui ó até falo com os caras aqui ó que eu ganhei aqui ó cara eu ganhei na minha casa falaram que falaram que não era segura falaram que não era segura e ganhei mano respeita mas bom né eu vou sair por aqui pra gostar do vídeo se inscreva no canal ative o sininho compartilhe e até a próxima fui